Eu diria que eu sou uma pessoa corajosa, eu adoro enfrentar todo tipo de desafio no Minecraft, eu já matei creepers, esqueletos, zumbis, quitters, cavalos, coelhos, galinhas, galinhas, as criaturas mais tenebrosas, mas eu nunca tive coragem de entrar num bunker, então hoje vocês, meus inscríveis, fãs maravilhosos e inscritos, fizeram bunkers para eu tentar entrar e roubar o bunker de vocês a todo custo, obrigado pelos mapas que vocês mandaram, mas hoje essa é a aventura, mapas feitos por vocês, pra vocês e pra vocês e por vocês, onde eu vou entrar no bunker, que vocês tem que me impedir de entrar, e eu tenho que roubar um tesouro maravilhoso, eu espero que vocês curtam esse vídeo, e você aí que tá assistindo, você vai participar falando o que vocês acharam no bunker de que vocês mesmos fizeram, então não esquece de comentar aqui o que vocês acharam de cada um dos bunkers que a gente vai explorar hoje no vídeo, e das coisas que nós roubamos de dentro dele, eu espero que vocês curtam esse vídeo, deixa aquele like se você curtiu, inscreva no canal se você não for inscrito, é rapidinho, você vai me deixar muito feliz, pega a mão, você é do meu lado, vamos nessa, e para o bunker número 1, estamos no meio do nada com um baú e não vejo o bunker, então de fato, é um bunker escondido com um segredo, Gold block, pode ser colocado em pistão, é, vejo apenas ovelhas, ovelhas, contem o segredo pra mim, onde tem um bunker, olha agora eu mato sua mãe, brincadeira, eu não mato ninguém aqui não, calma, é só investigar, é isso que a gente, ó, o bolo aqui embaixo, papel, no caminho natural, se difere dos demais, eu não sei se eu tô vendo em um caminho natural, mas ele de fato não é uma árvore que nasce normalmente no Minecraft, já, desvendei, ai bruxa, ai gracinha, como o bolo que eu fiz, é, bruxa, posso comer seu bolo? Coma tudo! Ok, eu vou comer o seu bolo, bruxa, amiga querida, eu vou delicadamente comer o seu delicioso bolo, hum, nyom, 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 tava delicioso, bruxa, isso aqui é um pistão, né? Ai, nossa, nossa, bruxa, você tem um segredo, amiga querida? Rapaz, abriu a passagem segredo aqui na direita, eu não tava esperando por isso, não entre! Hum, agora que tá falando pra eu não entrar, é quando eu tenho mais vontade de entrar, aqui vou eu! Será que eu posso me prender aqui dentro pra eu nunca mais conseguir escapar? Peraí, hum, é, hum, eu consigo aqui, agora eu tô condenada a ficar direto para sempre, o resto da minha vida, dentro deste bunker! Rapaz, oh, oh, eu não sei se eu, onde estamos, tem diamante por aqui, tem monstros tenebrosos por aqui, blast forneceu de coisa, isso aqui tá me dando medo, aquilo é um bunker e eu tenho que entrar ali? Mas tem guardas por todos os lados, ok, ok, tá, a gente tem que encontrar um caminho pra poder entrar naquele bunkerzinho, eu consigo, né? Eu, eu sinto que eu consigo! Eu decidi pegar esses baldes de lava pra ver se eu consigo matar esse exército de Wither, não, eles são resistente a lava! Ok, eu tinha pensado que eu tinha sido inteligente pegando esse, esse balde de lava, mas pelo visto não, não sei se eu devia ter um baú por aqui pra eu conseguir entrar dentro desse bunker de alguma forma! Tem vários mortos por aqui, com licença, vaquinha, vai para lá, eu não posso nem bater na vaquinha! Ok, consigo sim! Como diabos eu subo ali em cima, será que se eu pegar uns blocos e fazer uma torre? É, eu vou pegar uns blocos e fazer uma torre! Nha, tomara que esses sete blocos de madeira sejam suficientes para eu entrar nesse bunker! Com licença, meus amigos, estão passando, estão passando! Aham, 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 aham! E no topo do negócio não tem nada, véi! Como que eu entro aqui dentro? Canalhas! A não ser que eu pegue, tipo, talvez, esses diamantes aqui e tente cavar dentro do... Será que é isso? Porque se for, eu acabei de expediçar uma tonelada de madeira! Eu vou jogar que é isso mesmo, em que eu estou ficando maluca! Então, meu balde de lava serve para eu esquentar esse ferro aqui! E daí, com esse maldito desse ferro, faço a minha picareta de ferro, consigo diamante! Daí, eu vou ter uma picareta de diamante para quebrar aquela obsidialista cheia de monstros que não morrem para a lava! Eu não entendo, né? O único ser do Minecraft que não morre para a lava! Malditos cabeçudos! Daí, assim, eu consigo fazer minha picareta de diamante! Eu vou ter espada de diamante! Eu vou ficar full diamante! E nada, pode me parar depois disso! Eu vou entrar nesse bunker, né? Que seja a última coisa que eu faça! Nem que a galinha comece a voar! E para a noite que ela vai voar, ela vai morrer! Ok? Agora aqui vou eu! Com licença, rapaziada! Eu não quero confusão com vocês! Então, eu vou quebrar a obsidia aqui em cima! Com licença! Com licença! Vamos desvendar o segredo dentro desse bunker! Quebra, pelo amor de Deus! O que é isso? Vem! Pera, que eu já vejo coisas magníficas por aqui! Ok! Isso é um problema! Tem Revengers por aqui! Tem os Evokers por aqui também! Eu não sei como que eu vou me livrar deles! E nem como que eu vou passar dessa lava! Mas será que eles morrem para a lava? Pelo menos vocês! Vai! Yes! Mão! Seus canalhas! Ah, não! Eles soltam pássaros voadores! Sai, mas não! Ok, calma! Eu tenho que arranjar o jeito de entrar aqui sem ser atacados por eles! Talvez, se eu tampar o meu caminho, seja uma boa! Ai, ai, ai! Pássaros! Sai! Não, 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 não! Meu Deus do céu! Ok! É só botar isso na mão! Tô bem! Tô bem! Nunca tive melhor! Nunca tive melhor! Eu peço o pinico! Eu peço o pinico! Eu peço o pinico! Meu Deus do céu! Eu peço! Eu peço o pinico! Pelo amor de Deus! Ok! Bom, estamos aqui de novo! Eu não sei bem como que a gente vai se livrar desta lava aqui! Mas eu tava pensando em alguma coisa tipo blocos! Ai! Já tenho medo, mamã! E se eu pegar uma água? Qual a chance de ficar uma bagaceira tenebrosa aqui, hein? Peguei meu balde de água e daí eu vou tentar da melhor forma que eu puder! Apesar de eu saber que não tem melhor forma para se fazer essa! Ah! Perdi minha água! Não! Calma! Calma! Eu consigo! Eu consigo! Será que tem entrada secreta pra isso aqui? Ou isso aqui é simplesmente o inferno? Ok! Quer saber? Dane-se! Eu vou fazer uma toy pra cima e vou tentar subir por aqui e... Ah! É seguro! Eu não preciso entrar nessa lava! Tem água! E um bloco de terra gigantesco aqui! Não, não! Você não, Zé Rapado! Sai daqui! Sai daqui, Zéuela! Calma! É só eu entrar e vai ficar tudo bem! Estou bem! Vou pegar o tesouro! Vai ser um mapa amizade! É sério! Eu vivi o inferno nesse banca pra eu ganhar o mapa da amizade! Não, não! Eu vou deixar vocês darem nota! Primeiro mapa e anota aqui na descrição! Agora vamos para o segundo! Agora para o segundo! Vai, querido! Vamos ver se vai ser tão difícil quanto o primeiro! Porque eu tava tomando uma surra! História linda! Nada aqui! Vai! Pera aí! Ow! Ow! A história começou na última página! Vamos lá! Era uma vez um guaxinique conveniente se chamava guaxi! Guaxi tinha um tesouro muito precioso que ninguém sabia o que era! Mas todos achavam que esse tesouro era motivo de sua riqueza! Mas o tesouro de guaxi é extremamente protegido! Ok? A gente vai roubar o guaxi! Ha! 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 Vamos roubar o tesouro de guaxi! Logo após essa gigantesca ponte! Meu Deus do céu! Vamos subir uma grande escadaria para chegar no tesouro de guaxi que a gente vai roubar! Eu não quero comentar sobre isso! Tá? Sem comentários! E por que ela tá me olhando assim? Sem comentários também! Logo em frente temos a casa de guaxi que a gente vai roubar! O vislubre do luar! Ô guaxi! Ô de casa! Viemos roubar a tua casa, meu mano! Nossa, mas que casa pôde, ó! Não tem um móvel dentro dessa casa! Sabe que eu achei ele tão pobre? Tô ficando em dúvida se esse tesouro dele vai ser essas coisas todas aí, hein! Não pode ter nenhuma... Ok, isso aqui, obra-prima! Sône case! Ah! Isso aqui sou eu dormindo! Ha! Quarto nada suspeito! Banheiro em reforma! Quarto do buzu agarrão! Não sei o que é isso! Esse banheiro! Meu Deus! Não vou comentar sobre isso também! Deixa o banheiro em reforma, melhor a gente nem ter olhado! Aqui temos o quarto de não sei quem! Quem é esse cara? Não sabemos! Pelo menos uma cama, né? Pelo menos uma cama, né? Não é tão pobre assim! Pelo menos tem uma cama pra dormir! Quarto do guaxi! Tem uma cama também! Arrasou aí nos dois cômodos! Seguindo aqui pra frente, quatro nada suspeito! Ai, que vontade de entrar nesse quarto aqui! O que que é isso? Telepótese... Ué? Vamos para o ué! Ué? Ah, não! Não, não! Não, 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 não! Você não me meteu em um parkour, guaxi! Eu odeio você! Sim, isso mesmo! Guaxi, você é uma das pessoas mais asquerosas que já pisaram na face da terra! E eu falo isso com tranquilidade! Só por esse parkour de lado que você tá me... Tonto! Não! Esqueci de pular! E digo com tranquilidade, espero que seja o tesouro mais babilônico que já pisou na face dessa terra! Ah, não, não! Não, 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 não! Ele não botou um labirinto invisível pra eu chegar até aquela porta que eu achei que seria fácil! Não, 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 não! Não, não, não! Ok, só se esfregar nas portas eu consigo! Eu sou profissional em me esfregar nas coisas! Quanto mais a gente se esfrega, mais perto nós chegamos no nosso objetivo... Meu Deus, tenho medo Daquilo ali, meu Deus O que você tá me olhando? O Guaxi tá me olhando Roubar o tesouro dele Temos diamante Uma foto, um tesouro e uma imagem, deixa eu ver o tesouro Incrível, tesouro mais precioso do Guaxi É o like no vídeo e Vamos descobrir o que é o E Agora, os amigos que fazemos pelo caminho E que matamos, pois é, eu vou matar você Não posso matar, tô tentando matar Mas eu não consigo, que coisa triste Eu não vou comentar sobre isso aqui também Sem comentários, agora vocês dão a nota Para o segundo bunker, vão Aqui nós vamos para a casa de um pobre Para o terceiro Bunker e mapa que nós vamos roubar Hoje dos nossos maravilhosos inscritos Silêncio, coelho Não fale para ninguém isso, vamos ver o que há no nosso caminho Roubar um pobre Nunca foi tão fácil, qual o segredo dele? Eis a questão, é nesse baú aqui? Diamante, ai meu Deus Ui, tô bem, nunca tive Meu Deus do céu, tá tudo pegando fogo Até a porta, o que tá acontecendo aqui Meu Deus, rapaz Eu não sei se eu quero Ai, ai, ai Eu não sei se era, pô, tá pegando tanto fogo assim Mas é um labirinto de gelo Ok, ok, isso é um problema muito sério para se passar Tem que ter muita paciência Ai, ai, ai Que bunker protegido por lá, um labirinto de gelo Me mentiram Naquela casa de terra, achando que era um pobre Meu Deus, eu vou queimar até a morte Tomara que tenha comida e um chá bem gelado No fim, não Não pode ser Não É mais pacu Eu espero que vale a pena Não valeu Eu espero que vale a pena Chegar no final disso aqui Espero que tenha um tesouro Ah, quer me trolar? Quer me matar? Achando que eu vou subir e bater a cabeça? Trouxa, eu não sou tão trouxa assim Tá aqui, ó, patu, ó Ai, cuspi, foi mal Vamos seguir no meu caminho aqui Aqui temos Senoa Senoa, pá, um leve pouquinho Vamos, pouquinho, seguir o seu caminho Para... Esse tipo de coisa eu sei, pessoal Eu vou chegar facilmente Opa, opa Como é que eu abro isso aqui? Calma, porquinho Calma aí, porquinho Olha pra cá, porquinho Ei, psss A Senoa Chegarei facilmente do outro lado Como é? Como que eu faço porquinho pular essa cerca? Pula cerca, porco Oh, talvez esse botão? Yep, esse botão Ele me odeia Eu tenho certeza que ele me odeia Só porque eu quero roubar o segredo dele Num banque secreto dele Cheio de coisas secretas Vamos, porquito Vamos Para o final Yes Acho o botão É sério Ele botou todos os tipos de minigame aqui Para acabar comigo Já achei Tá comigo aqui Ou talvez não seja esse botão Talvez esse botão Oh, não tem botão aqui Eu pensei que eu tinha sido inteligente Aquele botão Parabéns, você errou Ah, caralha Todos os tipos de minigame Para acabar com a minha vida Errou de novo É sério Eu parei Eu sei Eu sei que eu tenho cara de besta E talvez eu até seja um pouco Vai, só um pouquinho Até que me acesse Na moral, ele escondeu muito bem esse botão, gente Olha o botãozinho bom para estar escondido, hein Ora, ora, ora O que temos aqui Se não é o botão Sopa Você vai ser roubado hoje Seta para lá Seta para cá E acabou Oh, oh Ele botou uma passagem secreta É sério Oi, minhão Como vai? Seguindo nosso caminho Obrigado Com licença Perigo Vish, tem até guardas aqui O negócio é orar E sair correndo Sai 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 Não, não, não Zumbi Sai Sai Eu vou seguir o segredo dele Se inscreva Ai, meu Deus Foi Me condenei Ok Bom, na lição de hoje Roubar também Traz consequências terríveis para a nossa vida Agora, no mapa 3, vocês Nota nos comentários Agora Mas a gente conseguiu roubar um grande cofre Cheio de dinheiro O que eu acho que é um voto positivo E vamos para o bunker número 4 Onde ele já está aqui na minha frente Eu quero Tô doida para saber o que tem lá dentro Eu quero roubar Eu quero ver como que ele vai me impedir Se ele tiver coragem Né, ovelha? Vocês todas são suspeitas Até que se prove o contrário Na minha esquerda Uma família de ovelhas suspeitas Na minha direita Uma vila Não é tão suspeita assim E na minha frente Esse bunker desse cara Que eu quero ver Ai Ok, já comecei mal Que vai tentar me impedir De alguma Ai Ai Nossa, peraí, velho Eu acabei de começar Vamos com calma Que quer me impedir De alguma forma De entrar aqui dentro Meu Deus Eu vou correr e entrar logo Ok, deu ruim Meu Deus do céu Acabei de começar E só foi lapada na boca O que que eu fiz Meu Deus Eu vou roubar as flechas Dane-se Lapada na boca Acabei de entrar no negócio Eu já tô tomando lapada Vamos com calma Pelo amor de Deus O que temos aqui Uma porta com uma senha Um, dois, três Até foi fácil Eu diria Vou seguir o meu caminho Tranquilamente Deu ruim E o tesouro que eu tinha que pegar aqui É, gente Eu acho que eu vou sofrer em ciclo Pro resto da minha vida Pelo visto Não Não Tá bom Eu acho que isso aqui foi feito Só pra me fazer sofrer Provavelmente Nada mais além disso Só isso Sofrimento eterno E só sofrer E bom, pessoal Isso foi os bankers Que vocês fizeram Pra eu tentar invadir E roubar coisas maravilhosas Lá de dentro E eu tentei E eu tentei Eu juro Vocês foram muito bons Fazendo isso Agora cabe a vocês que assistiram Comentar aqui embaixo O que vocês acharam deles Porque eu achei maravilhoso Mas eu quero saber O que vocês acharam Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não sai daqui Sem deixar o like Se inscrever Que é muito bonito que você faça isso Por favor, não vá embora sem fazer isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima Tchau